É que eu me sinto indignado, bolado, tá caro Esse mundo tá acabando, tragédia de estado Meus irmãos e tá sem barraca, então fala no papo Como é que eu vou ficar pagando de bolso lotado Vivo o cenário de terror, se cloriferou Na tela só guerra, vejo quanto rancor, rancor Mas quanta mãe chorou, e nem se comparou E lá no plenário eles tão perdendo ilusão Falsificação, pacificação Político mentindo, povo sangrando no chão E nem vem a questão, que ninguém liga não Disigualdade social, preço da condução Falsidade ideológica, sociedade hipócrita Vivem de aparência, buscando status sem lógica Cegos pela ótica, vivendo sem ética Não sabe o terço da história e já vem crítica Amor não é cicláveis na tela do celular Mas ninguém tava lá, escutaram o palalão, anjo caiu A pátria mais sorriu, mas não admitiu Que ricodeia pobre nessa porra de Brasil Remédio tóxico, parece original E o que parece não é E o que parece não é Flores de plástico, remédio tóxico Parece original e o que parece não é 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 Obrigado.